De saída do Barcelona, clube que defendeu durante toda a carreira, o meia-espanhol Andrés Iniesta, de 33 anos, ainda não tem o futuro definido. Especulado na China e depois no Vicel Kobe, do Japão, o jogador só tem uma coisa certa na cabeça, não defender a outro clube europeu para não enfrentar o Barça. Futuro. Tudo que não seja Europa é possível. Estava fechado na China, agora saí a hipótese de Japão e segundo Lee também poderá ser na Austrália. Vocês, vão saber quando o disser. Ainda tenho uma semana e meia para aproveitar e quando acabar a minha mente estará focada na seleção e no meu futuro. Faltam pequenos detalhes para fechar e vou tentar escolher a melhor opção, disse Iniesta a imprensa espanhola, nesta quarta, segundo o jornal A Bola. Nesta temporada, o meia fez 42 jogos com a camisa do Barcelona e marcou dois gols. O clube catalão conquistou a Copa do Rei e o campeonato espanhol.